E aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre como a gente pode melhorar a nossa atuação dos profissionais da área de engenharia biomédica, engenharia clínica, tecnologia e sistemas biomédicos, técnicos e equipamentos biomédicos, artífices, enfim. Vocês sabem que a gente discute com os colegas, bate o papo aqui, discutimos como agir, como melhorar, o que fazer para melhorar e eu estive batendo um papo hoje, não exatamente hoje, mas a gente vem conversando já há muito tempo com o engenheiro biomédico Guilherme Pereira, que saiu aqui da região sul e foi praticar engenharia clínica em Belém do Pará e está procurando trabalhar naquela região para aumentar e melhorar a nossa representatividade perante aquela sociedade que ele vive. Então ele propõe aqui algumas perguntas para a gente poder trabalhar em conjunto, como que o profissional pode trabalhar junto ao CREA, junto às associações, junto ao sindicato, junto ao mercado. E aí a gente bateu no papo e tivemos aqui algumas, montamos aqui algumas perguntas. A primeira delas que normalmente as pessoas comentam, né? Será que vale a pena um engenheiro biomédico se associar a uma associação como a Beclin ou a MEC ou a BDH, enfim? E será que vale a pena um engenheiro clínico se associar a SBEB, uma vez que a SBEB é uma sociedade mais voltada para a academia e para a pesquisa, né? Então eu argumentei o seguinte, eu pessoalmente, né? Eu, no início, um pouquinho antes dos anos 80, eu era sócio da Associação Paulista de Estudos e Controles de Infecção Hospitalar, fui membro do Conselho Fiscal, era sócio da Associação Paulista de Engenheiros e Médicos em Saúde Ocupacional. Sempre no começo de carreira procurei frequentar o CREA, conhecer as coisas, o próprio Sindicato dos Engenheiros. Então eu sempre fui praticando esse tipo de coisa. E eu penso que se a associação permite você entregar a contribuição e se quando a associação precisa de você, você consegue ajudar, vale a pena, é claro que vale a pena. Eu, pessoalmente, sou membro do American College of Clinical Engineering desde alguns meses após a sua fundação, que foi em 1991, em junho de 1991, que eu me lembro. E todo ano eu venho lá e contribuo, participo. Recentemente eu fiz uma contribuição com uma melhoria no Body of Knowledge, no Study Guide para o processo de certificação. Então, a associação AMI, que tem um outro grupo certificador mais focado para técnicos nos Estados Unidos, não só técnico de equipamento biomédico, mas especialista em laboratório e radiologia, eu fui convidado para participar do board, mas eu recusei. Por quê? Porque eu não consigo ajudar do jeito que eu gostaria. Esse ano, particularmente, eu fiz uma investida na área acadêmica e preciso de cuidar disso também, é importante. Então, eu recusei o convite. Mas aqui no Brasil eu sou sócio da Beclin, sou sócio da SBEB, sou membro da Amec também, embora não atue em Minas Gerais, sou mineiro, né? E a Amec me pediu, eu podendo ajudar, eu vou ajudar e por aí vai. Então, se você pode contribuir e se a associação permite que você contribua, que você leve resultado, eu acho que vale a pena sim. O caminho é de duas mãos. Eu acho que fortalece o engenheiro clínico que tem um pensamento de engenharia biomédica, não importa que seja pesquisa. Qual que é o problema na academia? A gente não tem que fazer educação continuada? Você não tem que pesquisar, desenvolver metodologia para comparar tecnologias, tomar decisão? Quem faz, quem gosta de trabalhar com a ATS, que é a Avaliação de Tecnologia de Saúde, acaba indo para esse caminho de evidência científica, por exemplo. Então, é importante a gente avançar, né? Eu, no momento, estou estudando o potencial transmembrânico. Já tem mais de 30 horas aula aí que a gente está estudando isso. Então, você estuda profundamente, mas você entende um monte, muito mais sobre marcapasso, sobre a questão da musculatura, como é que trabalha. Então, isso aprofunda o teu conhecimento e você consegue absorver o que tem de novo, né? Nessas tecnologias. Uma outra questão é a seguinte, como é que eu posso atuar junto ao CREA? Ora, o CREA, tirando aqui a discussão se é bom, se é ruim, o CREA tem um conjunto muito grande de ferramentas que você pode usar. Se você não for lá entender como é que funciona a máquina, você não consegue contribuir nem tirar proveito dela. Aqui em São Paulo, nós temos um colega nosso, que é o Rodolfo Mori, que, de certa forma, nos representa no CREA. A gente tem uma porta aberta pela atuação dele. A gente acabou fazendo uma comissão para poder instrumentalizar a sociedade sobre o que é engenharia clínica e outra para instrumentalizar os administradores hospitalares sobre os benefícios e as vantagens de ter um profissional de engenharia clínica. E também o CREA acabou intensificando a fiscalização deles dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, assim como o CREA é importante trabalhar nas associações, muito importante e não precisa ser da sua associação. Eu sou membro da Sobrasp também, que é a sociedade brasileira para a qualidade e segurança do paciente. Ora, eu posso contribuir com a Sobrasp? Posso. A Sobrasp aceita a minha contribuição? Aceita. Então, deu a liga, a gente trabalha junto. Então, eu acho que isso é importante. O importante é onde você quer chegar, como você quer contribuir, que associação que te ajuda e como é que você pode ajudar a associação. Um outro caso, por exemplo, é o sindicato. Você veja que o sindicato dos hospitais, todo ano, faz seu acordo coletivo. Ele senta com o sindicato dos médicos, senta com o sindicato dos enfermeiros e com os outros profissionais da saúde e fazem um acordo coletivo. A gente não tem esse tipo de negócio. Então, acontecem muitas coisas aí que o indivíduo é engenheiro, ele é contratado como analista, como, enfim, qualquer coisa, menos o título de engenheiro na carteira e para contar a experiência como engenheiro. Isso é péssimo para o mercado. Por quê? Está desorganizado, não tem uma força sindical, enfim, não tem um trabalho assim, apesar do sindicato que está sob pressões aí do... Enfim, tem pessoas que criticam isso aí, tirando, não vou fazer juízo de valor sobre o sindicato é bom ou não, mas é um instrumento que precisa ser trabalhado também. E se nós, profissionais, que temos interesse nisso, não formos lá para ajudar, para contribuir, eles não vão aprender sozinhos o que é engenharia clínica, o que é tecnologia e sistemas biomédicos. Por exemplo, o sindicato dos tecnólogos em São Paulo é muito forte. Nós não temos representatividade dos nossos colegas da engenharia clínica dentro do sindicato. Então, é uma forma de pensar onde o todo, né? É melhor você trabalhar junto com as forças que já existem, elas estando prontas para isso ou não. Alguém tem que fazer isso. E eu recomendo, porque isso fortalece não só você como profissional, mas também ajuda a profissão dos outros que estão vindo atrás e depois da gente. Tem mais uma questão que a gente discutiu muito com o Guilherme, e o Guilherme tem razão. A palavra-chave é engajamento. Se você não engajar no processo de desenvolvimento da profissão, não adianta, a gente vai ter baixa. A gente vai ter baixa de profissional. O indivíduo estuda tecnologia e sistemas biomédicos e não consegue se colocar no mercado. Passa o tempo, a gente perde esse cara. Esse cara vai para outra área. A engenharia biomédica é a mesma coisa. Será que todos estão empregados? Será que todos estão no caminho? Estão conseguindo encaixar no mercado? Estão ou não estão? Por que não estão? Então, eu acho que assim, nós que estamos no mercado, a gente tem que ajudar a profissão a se desenvolver. Para a profissão se desenvolver, precisamos de profissionais, né? Que não se fechem na sua casca. Tem um grupo que acha assim que pode, se não pode, aquela questão cartorial, né? Se tem carteirinha, se não tem, se pode, se não pode, se tem informação disso ou aquilo. Acho que o conhecimento a gente aprende se dedicando à profissão. E a gente precisa muito mais de gente disposta a arregaçar as mangas e trabalhar para desenvolver a profissão do que qualquer outra coisa, ok? A gente tem um papo, muita, muito mais coisa para falar sobre isso. Gostaria que você pudesse comentar aqui, dar um feedback para a gente, o que a gente achou. Se tiver alguma dúvida a mais, é só colocar que a gente procura responder. E eu queria agradecer muito ao Guilherme Pereira, engenheiro biomédico de Belém. Já estou com saudade de Belém, já falei isso em outros vídeos, né? Está aqui uma lembrança de Belém. Eu gosto muito de ir aí. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.